Entrada de Verginha, olha como é o trânsito chegando na cidade Tudo parado amigo, tudo parado aqui, próximo Automóvel Clube Aqui na entrada de cidade, quem vem aí de Três Corações pra cá, entendeu? Olha pra vocês ver, 6 horas da tarde, dia de semana, quarta-feira, 2023 Olha pra vocês ver, tudo parado amigo, porque aqui tem que ter um viaduto Falta viaduto, enquanto não tiver um viaduto, essa região aqui vai ficar assim, tudo parado Entendeu? Olha lá, lá de lá forma um filão, lá de cá fica parado, você fica com a meia hora pra passar no percurso aí de 200, 300 metros Então tá aí galera, falta viaduto na entrada de Verginha, por que que falta? Por causa disso aqui Isso aqui meu amigo, meio ambiente tá sofrendo, quanta poluição tá indo aí dos carros aí pra atmosfera Quanto tempo sendo perdido, grande abraço amigo